A Escola de Música Manancial dos Sonhos A Escola de Música Manancial dos Sonhos oferece aulas práticas e teóricas de músicas que visam uma formação artística diferenciada com ênfase na inclusão social e profissionalização da comunidade do bairro do Guamá Teclado, violino, bateria, saxofone, violão, flauta, flauta transversal, contrabaixo e clarinete são alguns dos instrumentos musicais que se aprende na Escola de Música Manancial dos Sonhos Cadê os aplausos? E agora sim a gente começa o Batalhão de Polícia do Guamá, a Guarda Municipal E também fazem parte do nosso destino, eles que organizam o trânsito, fazem segurança do nosso destino A Escola de Música Manancial dos Sonhos 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 1, 2, 3 Bebeu água Glória a Deus 1, 2, 3 Glória a Deus